Novo escanteio para o time do Bom Sucesso, vai levantar para a boca do gol, primeiro pau, tiro de meta, marca o Rony, tiro de meta, estão medindo a marcação de um pênalti que segundo a arbitragem não houve, tiro de meta para o Dereck no gol, termina empatada, pênaltis, vai acabar o número 3 para a metade do gramado, Rony que sobe, jogo já está ficando quase de noite, tira a zaga com o Davi DVD, tenta o ataque do time do Bom Sucesso, chega o número 14 do Coração de Mãe, o técnico Fanzima pede para que jogue na bola, tenta o número 10, bate no jogador número 5 do Bom Sucesso, lateral para o Coração de Mãe, número 5 vai arremessar o esqueleto, lança para o campo de ataque, chega a zaga do time do Bom Sucesso com o número 8 que está mais recuado, o número 16 foi para a cabeça de área, novo lateral para o time do Coração de Mãe, o jogo está 0 a 0, Coração de Mãe tenta ir para o ataque, tentando o primeiro gol, Toro na cobrança, Toro na cobrança com o número 5, está demorando, estão pedindo bola, essa bola está murcha, a bola está murcha, troca de bola, troca de bola, Romeu na cobrança, ah não, Toro na 5, vai jogar na área, vai jogar na área, lançou, quem sobe de cabeça, tira a zaga com o número 8, tenta no ataque para o time do Coração de Mãe, tenta no bate-rebate, afasta a zaga, e vai dominar no time do campo de defesa, a bola sai, em linha lateral, vai acabar o número 14, vai acabar o número 14, vai acabar o número 5, Toro para o ataque, chega o número 100, chega o número 5, dá um balão na bola, chega o número 5, dá o chudão para frente, vai tentar proteger o número 11, chega o número 11 do Coração de Mãe, chega o número 8, está mais recuado na zaga, pinça da bola, evita a saída, chega a zaga, ganhou, olha a linha de fundo, cruza, está sozinho, olha a chance, tira a zaga, olha o bate-rebate, tira a zaga de novo, em sítio 16, chuta, a chance, chega o Coração de Mãe, vai na raça, pega o goleiro, olha a chance de abrir o marcador, e o goleiro manda para o campo de ataque, o número 7 domina já na metade do gramado, tenta para o ataque, 123, vai fazendo a diagonal, vai mais garotinho, vai mais garotinho, abre na lateral direita e recebe o jogador número 8, e cometeu a falta de graça, cometeu a falta de graça, empurrou de forma infantil, o jogador do Coração de Mãe, falta para o Coração de Mãe na defesa, já cobrado, já no campo de defesa, lança para o ataque, tenta o número 11, a bola bate na cabeça dele, chega o camisa 100 na lateral esquerda e corta, vai tentar de cabeça o camisa número 4, tenta o jogador do Coração de Mãe, chega o número 7, chega o número 5 e vai babafar, chega o número 10 do Coração de Mãe, lateral para o número 100, vai cobrar o número 100 do Coração de Mãe, já toca já na metade do gramado, o número 23 recua para o 100, chega para o número 10, corta a lateral para o coração, para o bom sucesso, vai ter mexida, vamos ter mexida daqui a pouco, já toca para o campo de ataque, afasta 14 e joga para fora do campo, em Teresina são 17 horas e 46 minutos, tenta para o ataque, time do bom sucesso, recebe bola nas costas, chega o número 14 e corta na cobertura, olha o chute de longe, isolou o número 20, tiro de meta para o Dereck, e o tiro de meta vai ser cobrado, o Dereck deixa para o número 5, cobrado o tiro de meta, já lança para a metade do gramado, vamos ver quem sobe, escorrega o jogador do número 7, vai sair pela lateral, vai sair pela lateral, saiu, lateral para o time do bom sucesso, lança para o campo de ataque, tenta o número 20, chega a eficiente zaga do Coração de Mãe, despassa para a metade do gramado, chega a saca, com o Davi DVD, sofreu uma cama de gato, mas deu a lateral para o Coração de Mãe, tenta para o ataque, o time, ai, 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 vamos ver o que o hábito vai dar, deixou o jogo seguir, bola, bate na árvore, Coração de Mãe, arma o ataque, tenta o número 11, limpou, abriu, invadiu o Arebate, tira o goleiro com os pés, e falta, e falta de ataque, ele deu a lateral, ele não deu a falta, mas deu a lateral, para o time do bom sucesso, segue 0 a 0, jogou a ficando dramático no seu final, no seu princípio, o número 2 tenta desviar para o ataque, chega ao número 4, vai recuar para o goleiro, protege, chega, sai que afasta do perigo e Coração de Mãe, cede o lateral, vai por tudo ou nada os dois times, lateral cobrado pelo número 2, para o número 23, tenta para o ataque, abre na direita com o número 20, entrou no segundo tempo, escapa do número 15, vai puxando, vai em velocidade, chega a zaga do Coração de Mãe, invita a saída e despacha para a metade do campo, domínio número 5 do time do bom sucesso, jogou o africano 0 a 0, trabalha o 23, abre na esquerda com o número 100, a torcida empurra, cruza para a boca do gol, chega o xerife, número 4, para cortar para o Coração de Mãe, e existe o 23 do bom sucesso, afasta a zaga com o número 10 do time do Coração de Mãe, cair pela lateral, vai tentar para o ataque, bota na frente, chega Davi de Vila e corta o eficiente zagueiro do bom sucesso, já vai para o ataque, chega o Coração de Mãe, chega o número 100, despacha para o ataque, mas está impedido o número 11, marca Anderson na minha frente e não valeu assim, vai pintar cartão, parece que ele vai dar 3 minutos de acréscimo, ele vai dar 3 minutos de acréscimo, Davi da EVD, manda para a boca do gol, vai para o tudo, tira de Canela a zaga do Coração de Mãe, e existe o número 7, tenta para o bom sucesso, tendo o gol do título, tendo o gol da vitória, tanto ele como o Coração de Mãe, tira de cabeça a zaga, e falta, mas foi marcado para o bom sucesso do número 7 em cima do Coração de Mãe, confirmando aqui com o auxílio Anderson, já estamos nos acréscimos, são 3 minutos, é 3 minutos de acréscimo, 3 minutos de acréscimo, jogo se encaminhando para os tiros livres da marca do pênalti, vai acabar o número 2 para a grande área, Inácio na cabeça com o número 2, o técnico Frouximar quebora na área, quebora na área, no detalhe pode sair um gol, segura o Coração de Mãe tentando forçar os pênaltis, Inácio, botou, de longe, chega a zaga para cortar, agora o Coração de Mãe, o número 7 fura, aí corta o impedimento, lá vai o número 11, o número 7 toma de conta da bola, não perde, ganha, chega o número 7 para dominar ele, na raça e na categoria, já passa a metade do gramado, vai pisando na bola, sai dele que pega, vai ter que ser tudo na comércia de pênaltis, está sem caminho para a comércia de pênaltis, despassa para a metade do gramado, tenta o jogador de número 11, chega a dar vida em vez de cortar, o número 8 tenta para a metade do gramado, bota para a entrada da área, domina na ponta e direita o número 20, o número 20 bota o número 13 para correr, chama, faz a manobra, chega a zaga do Coração de Mãe, rouba na bola, já tenta ligar para o ataque, recupera novamente o time do Bom Sucesso com o 23, ele tenta o chute, chega a eficiência de zaga do Coração de Mãe, recua o time do Coração de Mãe, não deixa o Bom Sucesso jogar que é mais time, já tenta para o ataque, chega o Coração de Mãe, vai tentar nos contra-ataques, nos contra-golpes, chega o número 8, mais recua na zaga, escapa do número 10, já no campo de ataque, fura, mas está marcado em perdimento, não vale o Nassim, está marcado em perdimento para o time do Coração de Mãe, contra o Bom Sucesso, vai com o número 4, já despassa para o campo de ataque, aí tem o Davi Devider, tira de cabeça, o número 8 tenta dominar no campo de ataque, vai terminar o jogo, vai terminar o jogo, vai ter sido decidido o troféu dos pênaltis, já tenta para o ataque, chega a marcação, faz inversão da jogada, tira de canela o número 8 e acaba com a festa, tira de cabeça o zaga do Coração de Mãe, perdão, do Bom Sucesso, os 16 já na metade do gramado, tenta o gol da vitória, tenta o número 7, o número 7 cai pela direita, pela esquerda, perdão, faz a manobra, bate, ganha na dividida, tenta o chute e pega dele, que defende dois tempos, está sob as contas da arbitragem, está nas contas da arbitragem, Dereck Cadecia, valoriza, está querendo os pênaltis, já despassa para a metade do gramado, Davi Devider, fura até do número 11, chega a zaga, falta em cima do número 11, do Coração de Mãe, falta do camisa, número 5, pode ser o último lance do jogo, pode ser o último lance do jogo, quem fizer o gol, leva a taça, é Coração de Mãe ou é bom sucesso? Rapidinho, é Coração de Mãe ou é bom sucesso? Você está na torcida? É bom sucesso, bom sucesso, mas o Coração de Mãe está com a bola do jogo, pode ser o último lance do jogo, é do meio da rua, como diz o nosso grande Luiz Roberto, vai daí, vai daí, Júlio pede para mandar na área, Júlio pede para mandar na área, a barreira está andando do bom sucesso, a barreira do bom sucesso está andando, autoriza o Gundeberg, vai tentar de longe, chutou, por cima da barreira, ensaiado, pega o goleiro, ele recua para o goleiro, vai terminar o jogo, vai terminar o jogo, ele chuta para a metade do gramado, acabou, vamos decidir tudo na marca do pênalti, vamos decidir tudo na marca do pênalti, vamos para o quadro conversando com o torcedor, agora definitivo, 0 a 0, vamos tudo para os pênaltis, o Coração de Mãe não deixou o bom sucesso jogar, é certo que o bom sucesso é o time de melhor campanha da sede do Ameidão, Coração de Mãe não deixou jogar, quadro conversando com o torcedor, vamos novamente para o quadro conversando com o torcedor, ora o profeta, deixa eu conversar com o profeta, quem foi que disse que esse jogo ia para os pênaltis, foi você? tem prêmio para ela não, prêmio, como é seu nome, repita por favor, Sara, você sabe bem que esse jogo ia para os pênaltis, você acertou o palpite, mas você vai ganhar um beijo desse rapaz, bem que está do seu lado, deve ser seu namorado, pois é, e aí, vai dar quem agora? rapaz, eu ainda vou no grande chão, quem vai ser melhor nos pênaltis, na opinião de vocês? essa aqui é profetiza, dê uma de profeta, vai dar bom sucesso ou vai dar coração? coração, e você? bom sucesso até o fim, bom sucesso também disseu, e você? não, mas tem que dizer, tu não é autista, tu é bom de saúde, conversando com o torcedor, é o coração ou é bom sucesso? não, 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 eu quero ouvir a voz, essa é a resenha da torcida, coração de mãe é? bom sucesso? ora, eu conversei com ele no intervalo, parece que ele perdeu a voz, pois é, e aí, torcida, bom sucesso ou coração de mãe nos pênaltis? bom sucesso, né, e você de vermelho? bom sucesso ou coração de mãe? coração de mãe, oi? coração de mãe, né, a arbitragem conversa com a organização do campeonato, Odisse Santana, Carol Santana que é a presidente, Odisse Santana que é o delegado do jogo, e vamos decidir qual é o lado que vão cobrar os pênaltis, vamos beber aquela aguinha, daqui a pouco retornamos para o estilo de vida marcando o pênalti, liga ali, sub-23, a casa dos campeões, a casa dos campeões, vamos, técnico Júlio, conversa com o seu jogador e vamos ver quem é que bate os pênaltis, pelo lado do coração de mãe, o técnico Francimar ali na linha de fundo, conversa com o seu jogador para ver quem bate pelo seu time, e daqui a pouco vamos ver, quem é mais eficiente?